Um grande abraço pessoal, na volta da torcida ao estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu um público discreto de 218 torcedores. Vitória de 3 a 2 sobre os Juventus de Jaraguá do Sul e a comemoração pelo resultado na estreia do Furacão na Copa Santa Catarina. Um jogo bastante aberto com jogadas ofensivas das duas equipes e dois gols do jovem atacante Paolo, que tem 20 anos, passou pelo Nacional de São Paulo e trouxe uma surpresa positiva, portanto, aqui para a situação da competição estadual, trazendo também um pouco de dúvidas para o técnico Jorginho, para quem sabe até uma utilização na Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória importante do Figueirense na competição estadual. Com as informações do Figueirense, Gêa Romero. Um abraço pessoal.